Bem, vamos estar dando início ao nosso público nesta noite. Estamos aqui no propósito de adorar ao Senhor com todo o nosso ser. Nós vamos estar começando com o tema e a divisa do trimestre. Saremos no nosso caça em pé, que a gente vai estar dentro do tema e a divisa. Uma igreja semelhante a Cristo anuncia o reino, as famílias, no poder de Deus. Se porém não fizer a cara servir ao Senhor, escolha o que a quem não serviu. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, alegro frase, ouve aos deuses que os aborreus, em cuja terra vocês estão entendendo. Mas, querido, a minha casa família, serviremos ao Senhor. Josué, vinte e pátio, quis. Nós estamos cantando o híbrido do cantor Cristão, 443. Vinte e pátio, vinte e pátio, vinte e pátio. 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 Se unirão, um pôr estrela Os cantos de um milhão Calam a luz e vitória de Itália Como o poder do mar e de Deus Na terra, em si no céu Vem de volta, anunciar o rei Nasceu, sem se unirão Vem de volta, anunciar o rei Ainda em pé, a história do nosso tempo sentado Vamos estar lendo o texto bíblico, simbolismo 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de 12 a 20 1 Timóteo, capítulo 1 Do 12 ao 20 Vai estar aqui, não, não vou estar lendo ali Porque ali todos têm a mesma tradução Eu vou estar lendo o númerozinho Para as minhas mãos, vou estar lendo os pais Do 12 ao 20 Diz assim a palavra de Deus Eu com graça ao que me tem confortado A Cristo Jesus, Senhor nosso Porque me teve por fiel Ponto mei no ministério A mim, grande, e sua exatento Que me perseguiu o amor E me orgulhoso Mas para você misericórdia Porque eu fiz-me doantemente Na graça de nosso Senhor Superabundou-nos com a fé e a amor E aí, Jesus Cristo Essa é a palavra fiel E divina de toda a aceitação Que Cristo Jesus Creia o mundo Para saudar os pecadores Dos quais eu sou o principal Mas por isso alcancei misericórdia Para que ele vim Que sou o principal Jesus Cristo Mostrasse toda a sua Lungabilidade Para exemplos que Abel de crente Nele para a vida eterna Ora, ao rei dos séculos Imortal e invisível O amor do Deus sabe Seja honra e glória Para todos sempre Amém Este mandamento te dou Meu filho Timóteo Quem, segundo as profecias Que houve a ser de ti Medides por elas Boa milícia Observando a fé E a boa consciência A qual o mundo Sejeitando E ser a maldade Na fé E entre esses Foram Ele deu E a lixante Os quais Entreguei a Satanás Para que Aprendam A lumbra A sema Que o Senhor Os abenço Os irmãos Podem se sentar Até agora Estou Dentro Daqui Não deixo Meio visitante Ele está passando Para os abelhos Bom Vamos outra vez Para a semana Os irmãos Que ele tem Uma foto Antiga Os portadores Da igreja A favor Trazer Para a equipe De multilíde Peneu de oração Todas as sete As oito horas No momento Culto dos lares Nesta terceira Na casa Dos irmãos Daniel E Elisete Na quarta-feira Curso de artesanato Às doze Da da tarde Quinta-feira Culto de estudo De oração Às sete e meia Da noite Sexta-feira Pequeno grupo Multiplicador Para os casais Às sete e meia Na casa Do irmão William E Renilde Escalado Fica domingal Todo domingo A partir das Nove horas da manhã Do próximo Termos Às sete horas Avisos mensais Pais e filhos Programa especial Para pais e filhos Do ministério infantil Dia doze de agosto Às sete horas Da noite Reunião Da liderança Diretoria Dia dezenove De agosto Às oito horas Da noite Vigília De oração Dia dezenove De agosto Às nove À meia noite Às nove Às nove Às nove Às nove Às da manhã Aniversário BPM 35 anos Dia 26 de agosto Sete e meia Leitor Pastor Adilson Santos Participação do Coral E o Ministério De Ouro Do BPM No dia Às nove Às seis Hora Da tarde O leitor Também será Pastor Adilson Santos Participação da Renata Alves E Igreja Batista De Brasluvas Acampamento MCM Acampamento MCM Do estado De São Paulo Dias Vinte e nove E trinta De agosto Eu não percebi Se encorgar O aviso De um projeto Espotível Que vai Começar No sábado Agora Nós vamos estar Já inaugurando O novo trabalho Novamente Ali na escola Mais sem viagem E Nós vamos estar Cantando 1450 É Amor A manhã A salva De trinta É uma Irmã Doutil Estará aqui É ensinando A pintura Para o aviso Se não tiver Interesse Estará aqui A sala De ensinar É Vitor de 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 Música 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 nos abençoamos, para que a nossa vida seja uma vida de agradecimento a ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. A Deus, nesse instante, nós queremos agradecer por aqueles que quiserem estar empreendendo o seu filho, o meu pai, e o Senhor pode se estar ajudando, abençoando, e que nós nunca venhamos nos desprezir daquilo que nós precisamos de estar aqui envolvendo. Fica conosco durante todo o curso, o abençoa, e com aqueles que ainda porventura não chegamos, que eles possam chegar, guardados e livrados dos nossos perigos, e que esse curso, Senhor, seja um pouco o mais profundo do nosso coração. Muito obrigado, nós adoramos assim, agradecido, em nome de Jesus. Amém. De novo, para se acertar, vamos chamar as crianças aqui. Certa vez, o pastor chegou a criança para estar orando, a criança orando dessa forma. Senhor, cuida do Senhor mesmo, porque se o Senhor morrer, quem cuidará de nós? Qual a fé que essa criança tem? Então, por isso que Jesus falou, se deixarem vim as minhas crianças, porque das paz é o reino dos céus, né? Então, vamos estar orando. O que ele pede, Samana, se está orando para nós? O que ele pede para nós? Amém. Vamos fazer o último momento e isso é o Marcos. Boa noite, irmãs. Nós tivemos aí nos dois últimos meses de campanha de missões nacionais, com missões nacionais, falando sobre percorrer São Paulo para agora os perdidos. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, nós vimos, nós vimos que São Paulo possui 44 milhões de habitantes, separados em 645 municípios. Desses 645 municípios, 172 os batistas ainda não estão presentes. A gente viu alguns projetos, a Boga do Estudante, o Ministério dos Presídios, a Capa do Mundo de Falar, o Ministério Rastafares, o Ministério Espânio e também os pequenos grupos de brigadores. No último dia 24, nós tivemos o encerramento da Transpaulícia, que aconteceu ali na região de Guarulhos, onde aconteceu a convenção, foram oito dias de ação evangelística ali, atuas equipes, 410 voluntários, 3.600 pessoas foram evangelizadas, nós tivemos 500 conversões. Então, nós precisamos continuar orando pelo nosso Estado, trabalhando pelo nosso Estado e levando, percorrendo essas 645 cidades por amor do Evangelho. Agora, a Boga vai estar falando um pouquinho, para a gente, o que a nossa Igreja esteve fazendo, o que a gente conseguiu arrecadar nesse período. Bom dia, queridos irmãos, como a Boga já falou, nesses dois meses, nós tivemos o nosso canto aí, de arrecadação de produtos de higiene e a oferta. A oferta, até hoje, a gente não computou ainda o restante, deu R$ 742,50. Nosso alvo era 1.500, mas nós estamos muito felizes, porque foi a primeira vez que a nossa Igreja está fazendo essa campanha de lições estaduais. A MCM ganhou nossa campanha, agradeço as irmãs que contribuíram, segundo lugar ficava jovens, crianças e adolescentes, e em terceiro lugar os homens. Fiquei triste com os homens antes. Foram arrecadados 75 alcanhas de barbear, 95 sabonetes, 70 pastas de dente, 30 escovas, 6 desodorantes, 6 xampus, 6 condicionadores, e 4 polos de patrojeira. Nesse total, eu vou enviar isso para o Lar Batista, 10 kits de sabonete escova, 10 kits de sabonete, escova de pasta, mais 10 kits, não, 6 kits com xampu, condicionador e desodorante. Para a casa de população, 30 alcanhas de barbear, 36 sabonetes, 28 pastas, e 12 escovas. E o restante que eu não computei ainda, depois da palma dos irmãos, vai ser enviado para a Cristolândia, ainda tem bastante coisinha ali. Obrigada a todos, e o mês que vem a gente tem, mas não vai ir com ele. Oi, estou gostando da oração, depois a gente vai falar o tema, a divisa e o talhinho também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu sou os gratos da Tia, Senhor, eu tenho respeitado a oportunidade de participar desse ministério, Senhor. Obrigado pelos irmãos, que durante esses meses estiveram trabalhando para promover missões e também as pessoas que têm se colocado à disposição do Senhor para fazer esse trabalho. Que possamos colocar também à sua disposição para que possamos nos envolver, que possamos participar, seja com coração, com contribuição, mas também que nossas vidas possam ser colocadas à disposição do Senhor. Abençoa as cidades que ainda não têm a presença batista, que com os nossos esforços em conjunto, possamos alcançá-los para a louvor e glória do teu nome. Abençoa essa igreja também, nós roubamos o trabalho, Senhor, porque essa igreja sempre tem abraçado o Senhor ao profissionário e que continue ele, Senhor, que eu não quero ser um missionário para que possamos para a louvor e glória.